Gente, olha isso, a gente tá passando nessa rua e olha o que aconteceu com o vidro dessa casa, mano. Estourou o vidro, velho. Amor, tô com medo de passar aqui. Eu também tô com medo. Tô com medo de passar aqui. Meu Deus do céu, meu bem. Tô achando que eu vou voltar. Eu vou ter que voltar de resto. Tá cheio de vidro na rua, gente. Vocês não têm noção. Cheio de vidro na rua. Eu tenho muito medo. Tadinho. Tá, o vidro da nossa casa, o vidro da casa, o vidro vai quebrar. Meu Deus do céu. Véi, eu tô com medo do vidro lá em casa quebrar também. Gente, vocês não têm noção. Eu vou tentar, peraí, eu vou ter que ligar o ar. Véi, tá bizarro. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus do céu. Tá chuvendo pedra, amor. Tá chuvendo pedra. Rapaziada, tamo voltando pra casa, consegui chegar. Vocês não têm noção. Tive que dar vidré, sei lá. E, mano, tamo subindo agora pra casa. Não, você vai pegar elevador? Pode pegar elevador. Pode que aquele elevador fique parado, amor, porque tá caindo a luz toda hora. Meu bem, mas como a gente vai subir mais de várias andadas escutadas? Gente, vocês não têm noção, a maior chuva que eu já vi na minha vida. Tá caindo pedra demais. Tava caindo muita pedra no carro, por exemplo. A gente vai? Vai. Olha como é que ele tá. Ele tá lento pra abrir. Vamos, vamos tentar, vai. Ai, meu Deus, você tá subindo. Meu Deus, o elevador tá subindo. Véi, é... Lívia, vamos lá. A gente vai chegar em casa. Eu tô com medo do céu de atacar a luz. Eu nunca passei por uma situação tão desesperadora. Eu tô ouvindo os barulhos do elevador. Eu também, velho. Eu tô ouvindo os barulhos. Calma, tá? Abre a porta. Vai, abre. Abriu. Vai, vai, vai. Beleza, chega ali em casa, rapaziada. Chega ali em casa. Eu tô com medo. Vocês não têm noção. Espera. Olha isso, rapaziada. Tá molhando o teto aqui, ó, por causa da chuva. Intrínseco. Deixa eu lá em cima. Eu tenho que ver como é que tá o vidro lá em cima. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Eu tô com medo desse vidro não aguentar, velho. Eu tô com muito medo desse vidro não aguentar. Vocês não têm noção. Gente, olha isso. Tá inundando tudo aqui no chão, velho. Tá molhando todo o chão. Todo. Isso porque, olha isso. Tá fechado, mano. Vou abrir um pouquinho só pra vocês verem. Nossa. Meu Deus. Olha isso, mano. Olha isso. Ai, deixa eu fechar de novo. Tem que fechar e trancar. Véi, não dá pra ver nada. Tá tudo molhado, amor. Meu Deus. Tá inundando a caça toda por causa disso, velho. Não tô acreditando, mano. Calma, deixa eu ver pelo outro ângulo. Calma, rapaziada. Eu vou abrir essa janela aqui, ó. Olha como que tá essa chuva, mano. Ai, olha aquilo. Olha aquilo. Os carros todos encostaram naquele lugar ali, aquele estacionamento, ó. Com medo da chuva. Olha isso. Todos os carros tão parando. Todos. Todos os carros, ó. Que tavam na rua. Tão agora estacionando ali do lado pra tentar se esconder, mano. Porque tá chovendo muito. Olha aquilo ali que tá acontecendo naquela casa, mano. É chuva com pedra, com água, com tudo. Olha isso. Olha essa rua, mano. Como é que tá aqui embaixo. Tá dando pra vocês verem ali os carros parados também no cantinho da rua. Tá todo mundo parando, velho. Os carros. Porque tá muito forte a chuva. Vocês não têm noção. Mano, eu tô preocupado, velho. Eu tô preocupado. Ainda bem que os cachorros tão lá em cima. Mas eles tão aqui na parte de dentro e tudo mais. Então eles tão longe da chuva, tá ligado? Inclusive eu fui lá agora e o Mike tá comendo, amor. Ele tá tranquilo. Ele nem sabe o que que tá acontecendo. A gente é que tá desesperado porque olha isso. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá tudo ensopado aqui dentro de casa. Tudo molhado. Olha a parede. Olha a parede. Lívia, ó. Fica aqui com a gente. Tá bom. Deixa seu chinelinho aí em cantinho. Fica aqui perto da árvore de Natal. Tranquila. Pode ficar tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Muito carro tá aqui na rua ainda, tá ligado? Só porque assim, se vocês olharem ali, olha ali. Eles tão parando, mano. Alguns tão desistindo de ficar parados e tentando voltar rápido pra casa pra tentar acabar logo com isso. Mas olha, eles todos entraram ali pra tentar ficar seguros. Sério, aqui ainda tá tranquilo perto de outras regiões daqui da nossa cidade. Que deve tá, assim, sério. Deve tá uma situação muito pior do que aqui. Olha ali, carros parados no meio do nada, ó. Eu acho que talvez muitas tão pensando até em desistir e, tipo, abandonar, tá ligado? Porque se precisar, larga os carros aí e vai embora. Olha ali, os carros passando, mano. E levantando muita água. Vocês não tem noção. Olha isso, mano. Eu tô com muito medo, gente. De quebrar todos os rios do bumbum na nossa casa. É verdade. Aqui em casa, por exemplo, é uma cobertura. E no andar de cima tem umas portas gigantes de vidro. E elas tavam balançando muito, tá ligado? A Natália tá lá, inclusive, gravando vídeo pra vocês também. Depois entra no canal dela que vocês vão ver a visão delas. Eu acabei de ouvir um barulho. Um barulho muito forte, mano. Foi igual quando a gente tava na rua. A gente ouviu um barulhão. Quando a gente olhou, o muro da casa tinha caído, tá ligado? Amor, como que tá lá? Tá tudo bem. A cortina molhou inteira. Inteira? Ela tinha enfiado pra fora, não sei como. Ela tinha... A cortina tinha sido puxada pra fora? É, e o vidro tá tudo fechado lá. Caramba, velho. Velho, desesperado. Sério, vocês não tem noção do que que tá acontecendo, mano. Olha isso. Tá lagando aqui dentro de casa. Tá lagando. Tem cheiro de água. E pior que não adianta nem puxar essa água aqui agora. Porque, tipo assim, tem que esperar acabar a chuva pra parar de entrar essas águas todas. Molhou a parede toda. Olha essa cachoeira que formou na parede aqui. Isso porque o vidro tava fechado. A janela tava totalmente fechada. Olha isso, rapaziada. A lagou ali. A lagou ali. Os carros tão parados. Olha o trânsito que ficou ali pra trás. Os carros todos tão parados, mano. A lagou. Olha, o sinal tá verde e os carros tão parados aqui atrás. Porque simplesmente a lagou tudo ali na rua, mano. Olha o ônibus passando, ó. Vocês tão conseguindo ver o tanto que o ônibus tá jogando de água pros lados? Mano, tá tudo alagado. Completamente inundada a rua. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando, sério. Olha isso, o ônibus tá jogando. O ônibus passou, mano. Se eu fosse... Olha esses ônibus aqui, todos parados. Tá vendo aqui? Todos esses ônibus pararam aqui, tão com o piscar alerta ligado. Porque não dá pra passar. Simplesmente a lagou ali. Eu tô falando. Essa é a maior tempestade que eu já vi na minha vida. Vocês não têm noção, mano. A lagou a rua ali, mano. E essa aqui, pra quem não sabe, é uma das avenidas mais importantes aqui de Belo Horizonte. Tipo assim, sério. Ela simplesmente é uma das avenidas principais. Olha o trânsito que tá formando ali pra trás. E aqui, ó. As ruas tão lisinhas, tá vendo? Não tem carro nenhum, ó. Só tem esse ônibus pegando passageiro. Ou seja, não é porque o sinal tá parado. É porque, olha, o sinal tá verde e eles não tão passando, mano. Tá tudo alagado. Amor, ainda bem que a gente conseguiu chegar em casa, velho. Eu passei por dentro dos bairros, tipo assim. Ainda bem. Eu tô desesperada. Sério, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Olha isso. Esse ônibus aqui, ó. Vamos ver se ele vai? Não, acho que ele vai ficar parado atrás dos outros também. Mano, olha aquilo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Editor, dá um zoom ali, ó. Naquela parte da água. Tem algum carro ali que tá sendo levado, mano. Olha isso. Cês tão conseguindo ver ali uma água subindo muito alta? Tá batendo em algum dos carros, ó. E os outros carros tão todos meio tortos ali, meio virados, tá vendo? Eu acho que eles tão sendo levados. Tem um motoqueiro, amor. Dentro da água, mano. Olha isso, rapaziada. Caramba, velho. Rapaziada, tão ajudando a tirar o motoqueiro ali, ó. Cês tão vendo? Que, ó, bem aqui, ó. Tão ajudando a tirar o motoqueiro de dentro da água, mano. Olha o outro carro ali. Foi totalmente levado. Olha o trânsito que tá formando aqui, mano. Olha o tamanho do trânsito. Cês não tem noção. Os carros que tão chegando ali atrás, ó, não fazem nem ideia do que que tá acontecendo. Simplesmente a avenida totalmente alagada por causa dessa tempestade que acabou de acontecer, mano. Eu não sei quem pegou aquele carro. Só deve ser a chuva. Pois é. Cê viu como é que encheu de água ali, Lívia? Meu Deus. Por isso que a gente não vai ir lá. A gente tem que torcer pra tirar os carros, senão vai ter que comprar outro. Senão vai estragar os carros, exatamente. É, não vai ter que comprar outro. Isso é ruim porque tem muita gente que usa o carro pra trabalhar. E também vai ter que comprar outro carro. Vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro, exatamente. Isso não pode acontecer. Ainda bem que a gente não foi lá. Rapaziada, parece que parou um pouco a chuva, tá vendo? Olha como é que a chuva tá bem mais tranquila agora. Só que olha como que ficou ali. Um carro bateu no outro. Cês tão conseguindo ver ali, ó? Um carro bateu no outro ali por causa da chuva, por causa da rua lagada. Olha o trânsito que deu ali. Olha lá, o outro carro foi mais levado ainda, mano. Ou eles tão tentando empurrar o carro, tá vendo? O carro branco ali. Mano, não sei o que que tá acontecendo, véi. De verdade. Encheu de água na avenida inteira. E cês sabem o que que é pior? Essa avenida é muito perto da minha casa. E tipo assim, eu nunca vi essa avenida lagar ali na minha vida. Eu acho que nunca lagou naquele local, tá ligado? Nunca. É a primeira vez. Se ela lagou ali onde nunca laga, imagina onde normalmente. Já enche de água mais fácil, tá ligado? Deve ter enchido muito rápido, mano. Muito rápido. Se outros, os carros batem em todos os carros. Senão vai dar um trânsito. Já tá o trânsito, né? Tá todos os carros parados ali. Senão vai ficar um trânsito em toda a rua inteira. Exatamente. Ai, você quer um biscoito, Lívia? Pra você me distrair? Vou te dar um biscoito que você fica tranquila. Enfim, gente. Vou atualizando vocês. Eu vou ver se a Natália tá bem. Porque ela foi lá pra baixo. Eu nem sei como é que ela tá. Baseado, olha aquilo. Já tem ambulância indo pra lá. Deve estar indo pra lá, pra algum lugar. Porque olha ali o tanto de carro que tá literalmente um em cima do outro, praticamente. Tem inclusive um ali, ó, que eu não sei como, mas foi parar no meio da aguaceira. Olha isso. Tá no meio, mano. Ele tem que sair dali urgentemente. Amor, você chegou. Você chegou. Véi, tem ambulância indo pra lá. Tem muito carro ali, um batido no outro. Sério, vem cá pra você ver. Meu Deus do céu. Daqui você vai conseguir ver. Rapaziada, atualizações. Chuva parou totalmente. Tipo, não tá chovendo mais. O sol tá quase abrindo de novo. Mas ali, infelizmente, ficou alagado. Inclusive, um caminhão acabou de passar por ali e ainda tem um carro, ó. Ó, os carros tão passando, ó. Tem carro tentando passar. Vocês tão vendo embaixo da ponte ali? Carros tentando passar, os ônibus passando. É porque provavelmente tá abaixando já a água. Não o suficiente pra todos os carros passarem. Mas daqui a pouco eu acho que já vai voltar a passar os carros. Olha isso. Pelo que eu tô vendo, os carros já estão passando ali, tá vendo? Já voltou um lado da avenida, já voltou a passar os carros. Ali eu acho que ainda não voltou ainda porque ali deve ser mais baixo. Então tá com mais água ainda. Mas tá vendo? Os carros tão voltando a passar devagarzinho, ó. Mano, que confusão que tá... Olha ali, olha ali o carro, mano. Todos sendo cobertos de água. Todos aqueles carros tão cobertos de água. Todos. Gente, vou finalizar esse vídeo, tá? Qualquer coisa eu vou atualizando vocês também. Até o próximo vídeo e tchau.